Como viu incidentes de fazer a cor do dinheiro num carro, peço imensa desculpa, dizia eu, a cor do dinheiro edição do dia 8 de janeiro do ano da graça 2021 e peço desculpa, ontem enganei-me, disse que era 2020 e houve alguém de Moçambique que me escreveu a dizer que eu estava enganado. Bem, peço desculpa, já percebeu, nós estamos aqui a fazer o programa a partir do carro hoje, motivos familiares, aqui a minha ventosa que estava no parabrisas, soltou-se e o telefone caiu, peço desculpa, agora sim, espero que não aconteça mais de um incidente, vamos à coordenadora 2, que é extensíssima, e então, por onde é que eu vou começar? Olha, já percebeu que a pandilha habitual está a preparar o país para o confinamento. O que eu tenho pena, primeiro, o primeiro Presidente da República, antes de ontem aparecia porta-voz do Governo, ontem foi o Primeiro-Ministro, sim, estamos a pensar a voltar a uma coisa parecida com o Março, a única alteração é que as escolas não fecham. Bom, eu acho que esta gente está maluca, não tem outro nome, acho que esta gente está maluca. Este país, com o nível de produtividade que tem e com a economia que tem, fechar o país outra vez, é de malucos, percebe? Eu não sei se eles acham que a União Europeia vai criar uma nova bazuca para pagar esta brincadeira, mas, olha, o que eu tenho mesmo pena é que esta pandilha não tenha ouvido os especialistas, dá-se sempre o maior resultado, e os especialistas não são só médicos, que andaram a avisar à farta, antes do Natal, que aquilo era um erro. Ou seja, esta gentalha, que não tem outro nome, facilitou a vida do Natal por razões eleitorais. E agora está à rasca com os caixões que podem vir aí, não é? E aquelas cenas à italiana, que já se notam no Hospital da Guarda, mas no Hospital de não sei o quê, como dizia Ana Rita Cavaco, é Penafiel, Évora, sei lá, Lisboa, São João, está a ver? Agora, estão à rasca, estão a medo dos caixões e tocam o novo confinamento. Estes tipos são uma desgraça, a começar pelo Presidente e a acabar no Primeiro-Ministro, porque nunca fizeram nenhum de empresas na vida, percebe? No dia em que esta gente tiver que gerir empresas, vai perceber os disparates que estão a fazer. Isto de confinamento total é de doidos. Pronto. Segundo ponto. Ainda vou voltar a esta história. Segundo ponto. A economia está a recuperar emprego? É impressionante as análises que às vezes se fazem. Vêm os dados do INE, a economia já recuperou 85% do emprego. Ah, eu não sei quanto está a subir. Oh, meus senhores, façam lá a comparação com o mesmo período do ano passado e vejam lá se o desemprego não está mais elevado. Isto só faz estas análises que eu não fico no desemprego. É simples. Está a recuperar, é óbvio, se a economia recuperou um terceiro trimestre, está a recuperar. Não venham a vender isto como se estivesse tudo bem. Não está. Nem vai ficar. Sobretudo depois do quarto trimestre do ano. Bom, há vezes dava jeito de pôr a ideologia de lado. É como os clubes. A gente dói-nos quando é o Porto, o Sporting e o Benfica que perde. Mas bolas. Acontece. Não é? Aqui é a mesma história. Ponham lá a ideologia do lado e usem a cabeça. Bem, ponto seguinte. Novo apoio, soubemos ontem. Vem um novo apoio para microempresas em dificuldades. Eu vou-lhe fazer uma pergunta honestamente, ok? Já não falo do espectador em geral. Falo de quem dirige empresas ou tem empresas. Se eu lhe fizer esta pergunta neste momento, você sabe de cabeça tudo quanto já foi anunciado o ano passado e este ano? Depois. Consegue dizer? Eu não consigo. Segunda pergunta. Sabe dizer quais ainda estão em vigor e quais já foram revogados ou alterados ou updated? Eu não sei. E lido com isto todos os dias. Terceira pergunta. Você sabe quanto é que já foi atribuído cada apoio que o Governo anunciou desde março do ano passado? Eu não sei. E lido com isto todos os dias. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Você acha que isto é forma de governar? É todos os dias inventam uma. Isto é spin, percebe? É propaganda. Eu vou apostar consigo que não esgotaram aqueles apoios todos. Alguns deles continuam até por aplicar e já estão a anunciar outro. Só cai nisto, ouça bem. Só cai nisto quem quer. Isto não é conversa de oposição. Isto é conversa de analista. Só cai nisto quem quer. Bem, só um pormenor. Já viu o vídeo da Isabel Meneiros Campos ontem? Do ao final do dia. Sobre os arrendamentos. E estes disparates que andam a ser feitos. Já viu? Vai lá ver. Ok? Havemos de voltar a falar sobre aquilo. Ponto seguinte. Ouça bem este número. Menos de 25% dos códigos foram introduzidos na aplicação Stay Away Covid. Lembra-se da aplicação? Lembra-se ou não? Já desapareceu, não é? Está a ver como é a vida portuguesa? É feita de spins, percebe? Lança-se uma hoje. Começa a fade away, não é? É pá! Lança aí outra, pá! O pessoal da... O pessoal da... O pessoal da... Venham cá. O que é que vamos inventar agora? O que é para pôr a malta ocupada com isto, em vez de ver o problema real na economia e os disparates que a gente está a fazer? Inventa aí uma coisa, pá! Está a perceber? E a imprensa anda a dormir no meio desta história toda. Isto é vergonhoso, percebe? Isto é sepina socialista. Barra comunista. Não há outra forma de designar isto. Anda toda a gente a dormir. Com exceção de três ou quatro. Que ainda por mais são-se insultados e apelidados das coisas mais feias em público como nós vimos ontem ao primeiro-ministro. Já lá vamos. Agora sim, vamos... Já percebeu que isto hoje é quente. A coordenadora de hoje é quentinha. Está frio, mas é quentinha. Vamos então à agenda, ok? Então eu, antes de irmos para a agenda, vou-lhe passar. Que é para você ouvir. Sobretudo os mais distraídos ouvirem. Que é para não pensar que a gente anda aqui a falar mal por falar mal. Então ouça isto, ok? Com exceção do senhor deputado Paul Rangel, do doutor Pérez Maduro, que lideram uma campanha internacional contra Portugal, em que participa também uma outra frente sanitária, o deputado Ricardo Batista Leite, este sistema não tem a menor relevância política. A menor. Quer dizer, da conferência de imprensa. Com o Charles Michel, percebeu que isto não tem relevância nenhuma. A relevância chama-se mentira barra falsificação, promovida por este governo sobre o concurso para a Procuradora Europeu. Este tipo não tem vergonha nenhuma na cara. Está a ver? Eu nunca pensei ver um primeiro-ministro fazer uma conferência para falar sobre saúde e fazer estas figuras. Então vamos lá. Maus da fita. Pérez Maduro, que realmente é um distraído. É mesmo um distraído. Eu ainda iria te explicar porquê. Paulo Rangel, Ricardo Batista Leite. Ricardo Batista Leite na saúde. E já vamos daqui a bocadinho ver como é que os capangas do primeiro-ministro lidam com o spin e como é que tentam ser um roubo compressor. Graças a Deus, hoje em dia, não há censura. Mas já lá vamos. Então esperem. Então, porque o assunto anda a ser debatido lá fora. Olha, o político, político, que é um dos meios mais influentes e mais importantes hoje em dia, nos meios políticos europeus e até do outro lado, do Atlântico, traz em manchete coisas muito feias. Olha, quero ver. Deixa-me lá ver se eu encontro aqui. Olha, nem mais. Isto é a manchete do político. Há dois ou três dias. Bom, isto é o Camilo Lourenço? Não é. Isto é o Paulo Rangel? Não é. Isto é o Paiares Maduro? Não é. Isto são os outros tipos críticos? Não são. Isto é o Batista Leite? Não é. Ok? Isto são factos. Sabe o que é que isto mostra? Esta malta cometeu um disparate. Foi apanhada na curva. Está a mentir com quantos dentes tem na boca. E agora quer elamear os outros. Ou seja, andam a chafurdar na poça da lama e do esterco. Está a perceber? Parece aqueles bando de porcos que andam a chafurdar naquela lama e no esterco. E depois saem de lá todos porcos e sujos a cheirar mal. E depois dizem assim, foi aquele que me empurrou ali para dentro. Está a ver? Sendo que o para dentro, não sou só eu, é a República Portuguesa. Ou seja, isto é a forma de trabalhar do Sr. Primeiro-Ministro. Isto é a forma de trabalhar do Partido Socialista. Isto é a forma de trabalhar da esquerda. O que é? Cada vez que há um problema que eu criei, epá, a culpa daqueles gajos agora é assim, espera aí, epá, eu fiz isto, mas tu é que me estás a ampliar o problema em público, está a ver? Ou seja, o que estes tipos estão a dizer é o seguinte. Bem, está aqui um problema. Não é um problema. Mas olha, isto é a imagem da República, pá. Portanto, se é a imagem da República, tu não andes para ir para fora a ampliar o assunto, porque és antipatriota. Nossa Senhora! Eu já ouvi muita coisa, mas este desplante, esta falta de vergonha, não vi ninguém fazer até hoje. Nem Mário Soares, nem Jorge Champaio, nem Cavaco, nem ninguém. E está o Presidente da República a estirar isto sem abrir a boca. Bom, só mais um pormenor. Eu ainda tenho idade para me lembrar de quem é que fazia isto. E já agora os mais novos que veem este programa façam um googlezito sobre Américo Tomás, António de Oliveira Salazar, para ver qual era o discurso em vésperas da morte do doutor Salazar e em vésperas do fim do regime. Era isto. Que é assim, epá, vocês com essa história, o Mário, o Manoel Alegre em Argel, o Mário Soares em Paris, não sei das quantas, vocês estão a pôr mal no país. Porque estão a criticar Portugal. Epá, a sério, hoje apetecia-me dizer um palavrão. Não posso. Não posso dizer um palavrão. Mas há uma coisa que foi dizer WTF. Percebe? Ditadores, Salazaros de pacotilha, eu não preciso em Portugal. Ok? Que é aquilo que o Primeiro-Ministro está a fazer. Bom. Mas vamos seguir por aqui. Isto, como você sabe, é o guião do PS. Há um problema. Epá, vamos inventar outra coisa ao lado que é para a gente desfiar o assunto principal. Está a perceber? Eu não aceito isto. Ok? O Sr. Primeiro-Ministro pode fazer estas figuras para os seus capangas. Para aqueles que o seguem caninamente. Mas não vai fazer esta figura para o resto do país. Não vai. Bom. Ponto de seguida. Os freteiros do PS. Estou farto deles até aqui. Eu vou dizer nomes. Porfírio Silva, que esteve ontem na televisão, Salveira na TV. Fernando Medina. Epá, eu ontem estava a ouvir o Fernando Medina num debate narrado, Renascença, com o João Tabarda de Gama. E o João Tabarda de Gama, muito sensatamente, diz assim, se for esta situação, é errada, é dolo, ou seja, praticar um ato, um... violar a lei, com culpa. O que isso quer dizer? Epá, eu estou a ouvir o Fernando Medina a seguir. Não. Esta história está toda a ser empolada, não sei quantos... Epá, eu confesso que nunca vi um lambebotas na minha vida política, ou melhor, na minha vida de cidadão, nunca vi um lambebotas na política tão grave, tão feio, tão mau como o Fernando Medina. Não há um erro que o Governo cometa que este fulano não saia ao público dizer que a culpa é dos outros. Está a ver? Isto são capangas do pior. São sabujos, percebe? Que andam atrás desta malta. Não são capazes de perceber os erros que estes tipos cometem, não são capazes de pedir desculpa, e depois vêm ali que nem o Bobby que a gente está daqui e faz tudo o que a gente quer, não é? Capaz de desculpar o senhor. Não é aceitável. Bom, mas vamos ao Pupiro e Silvio, que já tinha má opinião dele. Epá, ontem fiquei impressionado. Ontem na televisão põe um ar muito sério. É sério. Há vezes eu quero pensar, se esta malta bebe ou se toma alguma coisa depois para fazer aquelas figuras, eu juro-lhe que nunca conseguiria fazer aquelas figuras. Juro-lhe, dou-lhe a minha palavra d'orra, nunca na vida conseguiria fazer aquilo. Que é estar ali com o ar mais sério do mundo a tirar o dedo aos outros e a dizer assim, olha, sei lá, para o Batista Leite, você diz não temos um SNS, temos o Serviço Nacional da Morte. Isto é mentira. Isto é mentira. Nós temos mais 8 mil mortes este ano do que no ano passado. Nós temos o Hospital da Guarda naquele Estado. Como diz a Ana Rita Cavaco, temos Pena Fiel, temos Évora, temos os hospitais de Lisboa mais o São João todos pendurados. Isto é mentira? Bom, a senhora ministra novamente mandou-se suspender todas as coisas que não são urgentes. Mas qual é a SNS? Nós temos o SNS de morte, sim, senhor. Isto é mentira? Mas querem o quê? Que a malta deixe de dizer isto? Porque é antipatriótico? Não! A gente vai ter que continuar a dizer estas coisas porque os portugueses andam de olhos fechados. Está a ver? Não é aceitável. Bem, mas o que é mais? O momento alto da... Eu estava a vir aquilo a pensar, não é possível, para este tipo bebeu ou tomou qualquer coisa. É assim, para o Batista Leito, o Porfírio Silva, o desemprego está a subir, você diz que o desemprego está a subir, o SNS não dá resposta, Portugal não se preparou. Oh, nossa senhora, isto é mentira. Este tipo são o Salazar. Está a ver como a ironia do destino? Você já passou mais de 50 anos sob a morte do Salazar, já tem 47 anos de democracia, e estes fulano estão-se a portar com os tipos da ditadura. Isto é o mais irónico de tudo, está a perceber? Isto está-se a aproximar de uma ditadura. A única diferença é que eles hoje em dia não conseguem controlar a informação. Como é aquilo que está aqui a ser feito? Lembra-se da antiva dos Gé Mendes, não é? Isto é inacreditável, percebe? Está a ser feito nas barbas portuguesas. Sabe o que é? O comportamento do primeiro-ministro é do inimputável, percebe? É daquilo que pode dizer e fazer o que quiser. Está a perceber? Que não lhe vai acontecer nada. Não se esqueça, você votou nisto, porque senão estes tipos não estavam no poder. Bem, como já percebeu, hoje estou indignado, mas estou mesmo indignado, percebe? Estes tipos acham que são donos do país. São piores que o Ricardo Salgado. Bem, ontem estava a ouvir o primeiro-ministro. Vamos lá então à história do confinamento. Como vocês já percebam, vais tudo outra vez com esta história de mais restrições de diabo a quatro. Mas, porquê que esta gente não ouve? Quem sabe o do assunto? Isto teria-se a tudo evitado se não andassem a flexibilizar a porcaria das regras no Natal só por questões eleitorais. Bom, e já agora por falar em questões eleitorais, não sei se eu debato ontem entre o Marcelo e o Vitorino Silva, o Tino de Reis. Ah, aquilo não foi debate nenhum, Aquilo foi uma sessão de banjinhos, quer dizer. O Marcelo até dizia para o outro, olha, não, não, não tem mais tempo, não, não gaste lá o tempo, olha qual é a nota que dá. Mas, poupem-nos, a sério, poupem-nos. Bom, mas o Marcelo saiu-se com aquela do, sim, pois de facto há aqui um problema com a campanha, não sei das quantas, já constam em lista já a dizerem que pode-se adiar às eleições, ou então alargar o período. Vai, acordaram-me agora. Bom, mas agora por acordar agora. O primeiro-ministro ontem, eu acho inacreditável como é que os jornalistas não lhes fazem estas perguntas. Durante a apresentação, aliás, a conversa dele sobre quantos minutos é que já temos desta brincadeira? Para que vergonha, 16 minutos. Bom, durante a sua conversa, o ontem dizia assim, ah, mas olha, ah, o gerado político, não, nós não vamos poder nem mexer nisso. Há uma lei, vou fazer, o espectador diz, faz como ele faz com as mãos. Há uma lei de 1986, de quem é? Do cavaco, claro, a dizer que não se pode mexer na atividade partidária. Quando é que nós já ouvimos isto? Ah, espera aí, o constitucionalista está a dizer que se pode mudar a Constituição, a rasca, a correr, por causa das eleições e da pandemia. E o primeiro-ministro não se lembrou desde maio que surgiu a porcaria do primeiro de maio quando foi do PCP, ainda não passou pela cabeça para mudar a lei. Não. A lei permite fazer aquilo. Pois é, o primeiro-ministro está a fazer fretes ao Partido Comunista e à esquerda em geral, não é? Ou seja, a gente pode mudar a Constituição, não pode é mudar uma lei ordinária, não é? Que prevê que se suspenda a atividade partidária durante as pandemias. Não se pode mudar a lei. Oh, senhor primeiro-ministro, faça-nos um favor. Se quiser enganar, vá enganar-vos da sua leia. Ok? A nós não. Se quiser enganar, vá enganar os seus capangas, a sua pandilha. A nós não. O senhor não muda a lei porque não quer chatices com o PCP. Ponto final. Bem, ponto seguinte. Francisca Banduna, não sei se ouviu a senhora ontem no Parlamento, a senhora não tem um pingo de vergonha na cara. É que há dois factos novos. Bem, primeiro, o Miguel Romão, o tal diretor-geral da política de justiça, veio dizer que aquela história de dizer que o procurador tinha sido o responsável para a investigação da UGT saiu da senhora ministra. Ouviu, já viu a gravidade disto. Era bom que o Parlamento somasse os dois e fizesse uma cariação, como se dizia em tribunal. Que é para ver a cara. O problema é de a gente ver a cara das pessoas. Às vezes ver a cara, como dizia um juiz, ao que a milha a gente olha para a cara e percebe tudo. Dava jeito. Segundo problema. O juiz que foi excluído do concurso, que agora vai levar aquilo a tribunal, desmentiu, ouça bem, desmentiu a... É um juiz. Não é um político. Desmentiu a ministra. Quando vê dizer que ela mandou uma carta a explicar porque é que ele não tinha sido excluído. Veja o nível que isto chegou e a fulana faz aquela figura. Está a perceber? E vem cá para fora dizer que ainda pensou em demitir-se. Não, não pensou nada. Porque não tem vergonha na cara nela no primeiro-ministro. Está a ver? E o que é que sucedeu? Não. Tem condições para continuar no cargo. É como dizia o meu avô. Coitado. Deus que Deus o tenha lá em cima. Quem não tem vergonha na cara, senhora ministra, pensa que todo o mundo é seu. E isto é aplicado ao seu patrão também. Bom, então vamos lá. Eu tinha aqui mais duas questões, mas não vou dizer... Não vou para elas, porque não temos tempo. Vamos aos debates de ontem. Para já, debate de Marcelo não existe. Ponto final. Depois do segundo debate do Tiago Maian mais a Marisa mais a Ana Gomes também não teve nada a especial. E vamos centrar a nossa atenção, até que estamos sem tempo já, 8h19, no debate do... Nossa Senhora, isto hoje é muito duro. No debate do... André Ventura com a Marisa Gomes. Olha, eu sobre isto só tenho uma coisa a dizer. A Marisa devia ter juízo. E porquê? Porque ela chegou lá com uma série de coisas no saco. Algumas delas são graves. Como a história da Polícia Judiciária ter revistado, ter feito buscas no escritório do André Ventura. Mas também como fez, depois defendeu-se tão mal contra a Aventura deu a volta por cima, ainda para mais. Bom, mas a Marisa Matias não tem jeito para aquilo. A Marisa Matias tem jeito para aquelas coisas fofinhas, está a ver? Ah, nhanhanhanhé, vamos acusações ali, manda um bocadão. A Marisa Matias não sabe fazer este papel. Ok? Não sabe fazer. E depois faz aquelas coisas nos debates, quando está menos à vontade não faz, mas faz assim, puxa-se o cabelo para aqui, puxa-se o cabelo para ali. Melhor não... Havia uma figura que fazia isto na televisão, há uns anos. Os mais novos não se lembram. Os mais velhos lembram-se. Eram dos Marretas, lembram-se? Ela era figurinha. Porque ela assim um bocadinho... Percebe? Acho que já percebeu quem é. Não vale a pena fazer aquelas figuras. Aquilo não passa. E sobretudo não passa em debates como este com André Ventura. E porquê que eu digo isto? A Marisa Matias trazia um saco e a certa altura, em vez de esgrimir aquilo muito bem, começa a sacar tudo do saco a tirar. Oh, querido, isto não é campanha, não é debate. Sabe porquê? Porque das duas ou uma a gente depois consegue aguentar as canelas quando faz estas coisas ou então está lixado. Desculpe-me a expressão. Oh, querida, desculpe-me a expressão. Mas é assim, é tramado. Foi o que lhe aconteceu ontem. E porquê? Primeiro porque o Ventura virou-se Ah, mas você está a dizer está-se a esquecer que nas outras câmaras também foram lá fazer buscas. Quer dizer, isto não significa, né? Mas repare, pois é apanhada nisto. Inclusive a Câmara de Lisboa que vocês apoiam o Medina e você não fala. Pumba! Está a ver aquele jogo que a gente fazia quando era miúdo que não havia coisas eletrónicas? Porta-aviões? Como é que era? Batalha Naval tira-o no porta-aviões. Tira-o no contra-turpedeiro. Está a ver? É isto. Bem, mais, Marisa é transparente. Não sabe esconder. E a certa altura quando a André Ventura vai buscar aquela ganga toda a André Ventura ela mudou de cor. Portanto, denunciou tudo. Está a ver? Bem, mas não chega. Porque, entretanto, Marisa Matias partiu para o insulto e pronto, aqui perdeu o debate. Claramente perdeu o debate. Porquê? Porque há tantas vidas que começa a falar vigaristas e depois chama-lhe vigarista a André Ventura. É claro, quando a André Ventura também tem um nível assim muito... Como é que eu vou dizer? Enfim, preciso não utilizar o adjetivo. Depois também vai atrás. Ah não, vigaristas estão desse lado da mesa. Pá, veja só o nível a que o debate chegou. Pá, tu és vigarista? Não, não, o vigarista está desse lado da mesa. Bem, mas ainda para mais, André Ventura conseguiu ir a pescar uma série de argumentos que... Ah, quando Marisa Matias esteve tão mal, tão mal, e eu acho que ela aqui, a maior parte das pessoas deve ter dito assim, eu nunca vou votar em ti. Porquê? Porque voltou a insistir. Ela é... Isto é uma idiotice. Voltou a insistir que se o Chega um dia fosse para o governo, não dava posso ao governo. Isto é inacreditável. Olha se o Cavaco não tivesse dado posse ao governo do PS com a mata do Bloco Esquerda e do PCP. E depois, ainda para mais, insistiu na burrice, isto é uma burrice, e ouviu da pior, que eu nunca pensei que o André Ventura tivesse a frescura para ele tirar aquela. Eu nem me lembraria se tivesse um debate. Que é assim, a sério? Então você o quê? Fazia o quê? Convocava eleições? Ah, e depois, se as eleições fossem iguais, você não dava posso ao governo? Ah, ou seja, ia fazer eleições até que a mata tirasse o voto ao Chega? Tuxê. Isto foi um tiro no porta-aviões. Bom, Marisa Matias tem uma experiência brutal em política. Eu não sei como é que ela está a ser aconselhada para dizer estas coisas. Porque ontem queimou-se com isto. Isto mata qualquer candidato. Ainda para mais, André Ventura disse não. Se for comigo, eu dou que possa um governo com o Bloco Esquerda. Ou seja, esta esquerda, em Portugal, está a dar o tapete todo vermelho a André Ventura, que é para sair bem nestas eleições, não é? De sair à frente de Ana Gomes e marcar pontos nas legislativas que aí vêm. Está a ver? É a esquerda. Não venham dizer que é os comentadores. Nem a comunicação social. Não. Por causa de alguma parte da comunicação social. A esquerda está a dar a André Ventura todo o tapete vermelho para ele brilhar. Esta é a verdade dos debates e esta é a verdade destas presidenciais. E, olha, como estamos com 24 minutos, vou terminar a conversa aqui. Há uma série de assuntos que há na próxima semana. Eu peço desculpa, assumo a minha incompetência. Vou gerir aqui o tempo. Bom, amanhã vai haver a desejo imediato. Vai ser sobre nutricionismo faz ser uma nutricionista muito conhecida com a doutora Alexandre Nunes, como já sabe. Vamos gravar o programa. Vai primeiro para o YouTube, depois vai para o Facebook. Olha, neste momento, com 9 mil pessoas em direto, eu quero agradecer a sua paciência. Quer pedir a si e a outros que vão ver que façam aquilo que eu peço. Sempre quer colocar e fazer partidas nas redes sociais também já sabe porquê. E hoje foi um bom exemplo. Aquilo que você ouve aqui não ouve em mais hito nenhum. Obrigado. Tenha um grande fim de semana. Não se esqueça de ver o desejo imediato e segunda-feira às 8 de manhã estarei aqui consigo. Não se esqueça que este canal tem a parceria com a Prozis. Portanto, quando você procede de ir lá comprar alguma coisa, na saída escreve lá Camilo no código e tem logo um responde. E ainda há uma produção especial esta semana que daqui a pouco já vou por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um grande fim de semana nem até a segunda-feira às 8. Com licença.